Não dá para entender qual é o motivo de várias páginas e portais estarem sempre a criar notícias falsas sobre o Nagrelha. Algumas afirmando que ele está em estado crítico de saúde, outras afirmando que ele já morreu. É complicado. Felizmente tivemos uma declaração de um membro da sua família, pois é o seu filho Mirelson, deu um pequeno esclarecimento sobre o estado de saúde de seu pai. Vale lembrar aqui que o Nagrelha está doente há vários meses, foi evacuado para Portugal há cerca de 4 ou 5 meses, para dar continuidade ao tratamento dos problemas respiratórios que ela apresenta. Chegaram até de dizer que a UESA tem vendido alguns pertences da família para poder pagar os tratamentos que estão a ser feitos. Foi a partir de uma página do Facebook que Mirelson desmentiu as informações que estão aí a circular. Inclusive que a sua madrasta tem vendido bens da família para poder fazer o tratamento da saúde do Nagrelha, nesse caso. Mirelson escreveu, Essas informações são falsas. Graças a Deus, o meu pai está cada vez melhor. A família toda está unida. E com a benção de Deus, o meu pai está cada vez melhor. Escreveu Mirelson, filho do estado maior do Kuduro, Nagrelha, que uma das últimas aparições que o Nagrelha teve, assim, públicas, foi num vídeo onde ela apelava ao voto, isso na época das eleições. Depois daí, raramente tem se ouvido falar de Nagrelha. Ou melhor, em outras palavras, Nagrelha encontra-se mesmo nesse momento totalmente focado na recuperação do seu estado de saúde. Vamos aí nos comentários deixar alguma mensagem de suporte para a família, uma mensagem para o próprio Nagrelha, né? E fala, comentam aí o que vocês acham dessa onda de fake news que surgem infelizmente por aí, e que de certa forma prejudicam e deixam mais embaixo quem está a tentar se recuperar. Comentem também a partir de onde é que você assiste, isso é muito importante. Muito obrigado pelas reações todas que vocês têm deixado aqui. É assim que vocês pagam por assistir os vídeos. Compartilhem, é necessário para que o alcance seja cada vez maior. Ganhar dinheiro na Bantobet continua a ser muito fácil e acessível. Você gosta de jogos? Então saiba que a partir de agora você pode começar a ganhar dinheiro fazendo apostas dos jogos que você gosta de acompanhar, independentemente de que liga for. Lembrando que existem jogos todos os dias, então também existe chance de ganhar dinheiro todos os dias. A Bantobet é uma das maiores plataformas de aposta de Angola, que te oferece um bônus de 100% quando tu fizeres o teu primeiro depósito. Suponhamos que tu te inscreves, eu vou deixar o link aí na descrição, tu vais preencher aí 4 campos, depois disso estás inscrito. Quando quiseres fazer a tua primeira aposta, vais depositar aí sei lá 500 ou 1000 Kwanzas. Se depositares 500 Kwanzas, eles te oferecem mais 500 Kwanzas. Se depositares 1000 Kwanzas, eles te oferecem mais 1000 Kwanzas. Assim sucessivamente, independentemente do valor que tu fores depositar, a Bantobet vai te oferecer o mesmo valor para tu continuar a fazer as apostas. Não percas mais tempo, começa a fazer dinheiro com as famosas fichas. Eu sou o Angola e estarei de volta num próximo vídeo. Deixe, vai lá, assiste outros vídeos aqui, tem muito vídeo interessante. Eu estarei de volta amanhã. Tchau!